Música Estamos comemorando hoje 4 anos de convivência, na maioria das vezes pacífica, claro. A gente tem que ficar com o que é bom, né? Música É uma mania, um hábito meu de fazer, tentar transformar as coisas todas numa coisa bem agradável, porque a gente tem que dar graças a Deus porque a gente está fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama. E eu tenho um viés sempre voltado para a coisa mais engraçada, mais leve, porque eu acho que isso ajuda na composição, ajuda durante o trabalho. Felicidades a caras, felicidades mesmo a cada um dos que compõem essa equipe magnífica. Muitíssimo obrigado, até breve. Um beijo a todos, obrigado. Música Música